Sejam bem-vindos no meu canal, eu sou o Trevador do Brasil E hoje a gente vai mexer mais uma vez Vocês já viram no vídeo Eu pego na roda do carro Hoje estou aqui na Westzone Está ali o Igor Que vai mexer, da WTS Língua na descrição, Instagram e tudo mais A gente vai mexer no carro Cansei do cromado Já vamos mudar, tirar esse cromado daqui E também vamos mexer no farol O que será que vai acontecer? Então pausa o vídeo, vai lá embaixo E comenta qual coisa você acha que eu vou colocar no farol E qual coisa você acha que eu vou colocar aqui na grade Tamo junto, segue o vídeo pesado Beijo, é nóis Como eu estava falando para vocês A gente vai tirar cromado Eu não sou muito fã de cromado, eu sempre achei bonito quando era moleque Agora que eu tenho meu próprio carro, não gosto E eu também vou mexer no farol Isso é uma coisa mais para frente, vocês vão ver Mas a Westzone os caras mandam muito Já estamos aqui Eu quero colocar projetorzinho Está aqui a grade que já já a gente vai mexer Limpar E mano, o meu carro não veio com o farol de milho Mas eu já comprei também Agora só falta instalar E aí o tempo para levar E a preguiça para levar o carro para instalar No farol de milho Aí óbvio né Tirar esses borrachões Vocês acham que está ficando legal o carro? Começando aqui os trabalhos Vamos começar pela lâmpada Pela lâmpada, pelo farol Depois o logo Aí já tem a roda que a gente vai mexer hoje Lá na frente daqui a pouco eu mostro para vocês Olha lá Tem um irmão ali Irmão cinza Irmão negão Olha lá Esse é o antes Por enquanto está branco Relaxem que esse Você viu? É o motor do Civic O Civic está ligado O Civic agora é turbo O borrachão vai sair Vai ficar tudo preto E aqui eu vou mudar a cor agora O que vocês acham que vai ficar legal? Olha o motor do tetra Ou o dedo do tetra Mexe no mexe Mexe no mexe Mexe no mexe Então daqui a lado a gente usou fita creme Para mostrar que dá para cortar na mão Agora a gente vai mostrar uma técnica Com fita de corte Nossa que é preciso hein É que essa daí não vai deixar riscar o carro Lá a gente disse que eu estava com a fita creme Mas poderia de repente Se eu errar a mão Poderia acontecer Ah mas também já manja E lá o que acontece viu né Tive que ficar dando a voltinha Toda com delicadeza Puxar a fita depois Aí tem que limpar para tirar cola Aqui você vai ver Isso é quem evita tudo isso É O dia que eu conseguir tirar daqui Esse pedaço Quer que eu tire? Aí eu tiro Oh Isso garoto Você é bom de pão Cara é quem disse que eu não mexo o dedo Vai se poder Mano vai ficar animal o carro Tá ganhando quantos cavalos Quando coloca O adesivo da WTS Eu acho que deu 35 né É aquele adesivo da WTS Que eu coloquei O S-Zone mais 60 Porque eles preparam o carro Então dá mais É dá mais potência É então Agora esses outros adesivos Mais uns 50 total aqui Só na traseira né Dá 25 Cada lado dá 25 Cada lado Só de colocar adesivo Só da Então pra você que não tem De preparação Adesivo dá 25 cavalos Possível Isso porque é o S-Zone mais alto Você não precisa colocar no óculos E vai ver no caminhópolis Vai ver no caminhópolis Ou você quer ver no caminhópolis Você vai ficar com ele E vai ficar com ele Será Isso aí, ó. É isso. Pode puxar, pode puxar, ó. Vem, vem, vem. Que beleza. Pode deixar. Pode deixar? Isso aí. Viu? Aí você vem, ó. Nossa, não é errado também, não. Que simples, cara. Que absurdo, velho. Isso é pra tetrapléstico fazer. É isso? É. Caralho, que animal, velho. Aí você vem e dá aquela esquentadinha a base. Isso é para garantir que vai grudar bem a cola. É isso? Isso. E pra dar aquela acertada na bordinha. Ui! Deixa eu entrar na cama. Enquadrou? E aí? Gostaram? Ficou animal, pode falar, vai. Ficou bem mais esportivo. Você imagina na hora que estiver com a roda, com a suspensão, com o aerofólio. Não é Instagram, é YouTube. Começando o deparativo para o longo da Honda. Eu queria preto brilhante, mas a torcida inteira aqui escolheu preto fosco. Tá bom. Aí ia no barra pra lá. Tá pronto, hein? Pronto. Dá mais pra ver o símbolo da Chrome Delete. Pra mim é quase isso. Olha aqui, filho da puta. Ele vai arrancar mesmo. Pegar um despato, meu irmão. Pronto. Que cuzão da maçã, meu corta-malas. Vai riscar no mal, você vai pagar o nome. Você nem sabe falar. Primeiro aprende a falar, depois reclama. Vai tirar o tabaco. Tá filmado aí. Eu não tirei o símbolo da realidade. Ele ficou ali, ó. O cara arrancou o símbolo do Civic. Mano, o cara arrancou o símbolo do meu Civic. Não, o símbolo tá aqui. Eu vou te ensinar uma coisa. A Honda é a fabricante, o modelo é o Civic. Então, você falou o quê? Civic. A Honda tem o símbolo. O que você falou? O símbolo. O símbolo. O símbolo. Você falou símbolo Civic. É, o símbolo do Civic. Então, mas isso aqui não é o símbolo do Civic. O símbolo do Civic é esse. Não, aquele é o símbolo da Honda. Ah, meu Deus. Quem tá certo ou quem tá errado? Comenta. Coloca lá, símbolo do Civic ou símbolo da Honda. É, aquele é o símbolo do Civic. Esse é o símbolo da Honda. Ah, vá. Sai, 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 sai. Ó, ó, ó. Tá bom, eu quero meu relógio de novo? Eu só tô mudando os pênis. Pô, você... Nossa, que cuzão. Que cuzão, que cuzão. E eu não tiro agora. Tirar isso daí. Pera aí, deixa eu cortar aqui. Ai, meu Deus. Ah, você confia ou não confia? Não. Presta atenção. Confia ou não confia? Confia ou não confia? Não vai te cortar, não vai te cortar o teste. É um teste. Você não confia, velho? Lógico que não. Confia em mim. Olha no meu olho e confia em mim. Eu não confia em mim, velho. Não vou confiar em você. Mano, olha isso. Dá outra cara pro cara. Mais um parro da original. O bagulho fica da hora. Agora, eles estão tirando uns co-cola aqui, tá vendo? Do Civic, do LXS, que eles tiraram também. Sem meu querer, mas tudo bem. O final deles deu certo, ficou bem bonito. O Jetta e o DS3 e o Mini Cooper. No carro só, eles não foram mais rápidos. Tá ficando all black. Ó, aquele lábio da grade já tá pronto. Aqui está fazendo. E aquele é o mágico que tá tirando toda a cola das coisas que os caras arrancaram o borrachão. Esses dois arrancaram o borrachão. Obrigado, viu? De nada. Muito gentil. É a equipe aqui. Demanco. Não é coisa séria. Pô, na moral, a frente do Civic é linda demais, né, velho? É, foi o que eu sou obrigado a dizer que eu gosto, né? Eu não posso dizer que não. Eu gosto, não. Ele não é porque você tá gravando. Você quer se redimir. Se redimir, você ia falar que aqui tem torque. Nossa. Olha pra cá e fale isso de novo. Aqui tem torque. Ah, tá. Liga o farol. Ah, tá. Amor, gostou? Gostou? Só falta tirar esse amarelo ridículo. Eu vou entrar mais quinto como a sua casa, né? Olha lá quem fez. West Zone. WTS. Wrap that seat. Olha lá. Meu monstro. Cê é louco, mano. O carro deu outro... Outra brisa. Carro de homem agora. Tudo pretão, sem cromado. Já tiramos o negócio lá atrás também. Valeu, ligão, mano. Bagusco animal, animal. Sério, tô feliz, pá. Porra, mano. É muito gostoso mexer no carro. Não sei se vocês já mexeram, se vão mexer ainda. Mas, mano, é tesão demais mexer no próprio carro. Vocês não tem noção da sensação que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri